E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio uma pessoa muito querida, ela se chama Gilce Velasco. A Gilce é psicóloga, consteladora sistêmica, arte terapeuta e escritora. E hoje eu convidei a Gilce aqui para a gente bater um papo sobre um assunto que me interessa muito. Mas antes eu vou deixar falar um oi para ela. Gilce, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Cristina. Eu adoro estar aqui e estou pronta para te responder qualquer coisa que você queira saber. E seu público, que é um público muito querido seu, que eu sei também. Então, estou aqui para você. Gilce, eu queria conversar hoje com você sobre um assunto que é bem diferente. E eu queria desmistificar que é constelação familiar. A gente hoje vive num momento em que as pessoas, principalmente pós pandemia, está todo mundo muito mais holístico. Está todo mundo mais aberto para o novo. E eu tenho ouvido muito falar de constelação sistêmica. E eu queria que você contasse para mim o que é constelação sistêmica, como que começou e qual é o princípio da constelação sistêmica. Deixando já claro que constelação sistêmica não é religião, não é crença, não é seita. O que é constelação sistêmica? Com certeza, Cristina. Constelação familiar ou sistêmica, que a gente trabalha com o lado organizacional também, não é religião nem crença. É um recurso fantástico. Eu sou psicóloga, eu uso muito a constelação sistêmica, seja familiar ou com empresários ou coisa assim, para ver o sistema, o que está acontecendo, quais são os impedimentos que eu encontro no sistema das pessoas. Porque veja bem, dentro da psicologia a gente está vendo a pessoa, o indivíduo. Na constelação a gente vê o sistema familiar. A constelação sistêmica, ela começou com Bert Hellinger, faz muito tempo. É um alemão, ele foi um missionário na África. Está vivo ainda? Não, ele morreu faz uns dois anos. Ele foi meu professor também, muito querido. Mas o Bert Hellinger, ele foi missionário muito tempo na África, uns 20 anos, quando ele percebeu que havia outros campos de energia. Ele falou, opa, tem coisa aqui que eu nunca vi. Como é que esses hulos se curam? Enfim, foi o começo de tudo, foi lá na África. Aí ele volta para a Alemanha, ele deixa de ser missionário e começa a pesquisar o homem, o seu comportamento. Então ele vai para a psicanálise, ele vai para a dinâmica de grupo, ele vai para todos esses lugares. E ele disse uma coisa que me pegou de cara, isso eu vou dizer para você. Porque assim, como psicóloga, a gente vai atrás. Por que disso? Porque daquilo, às vezes a gente não tinha resposta. Ele disse uma coisa importante. A gente herda, não apenas o patrimônio genético. A gente herda as memórias da família. Como assim? As pessoas perguntam. Como as memórias da família? Acontece, existe um campo, né? Uma das pessoas que ele estudou muito foram os campos morfogenéticos do Sheldrake, o inglês. Ele vai dizer o seguinte, eu até tenho uma historinha, por exemplo, acho que é até legal contar para as pessoas, né? Conta para a gente, pode. Como é que é esse campo morfogenético de uma maneira bem simples? Você tem um cachorro. Todo dia o cachorro, deu cinco horas, ele vai esperar o dono chegar em casa. Porque ele já sabe, cachorro usa relógio de jeito nenhum. Mas ele sabe, ele fica lá na porta. Aí um dia, ele vai às três horas. Você vai dizer, o que esse cachorro enxerido vai fazer às três horas na porta se o dono chega às cinco? De repente, a gente vê que o dono chegou às três. É como houvesse um radar. É um campo mórfico, é um radar. E ali, nesse campo, existem todas as informações. Por exemplo, se tiver um tsunami, os bichos são os primeiros a voarem do local a sair. Existe um campo de informação. Na verdade, antes do tsunami chegar, a gente vai ver os pássaros ir embora. Eles vão embora, eles vão embora. Então, é nesse campo que nós trabalhamos. Porque, veja, a constelação, ela trabalha em grupo, ela trabalha individual. A gente não tem um script. É fenomenológico. É o que se apresenta. Então, o que se apresenta, a gente vai seguindo na constelação para chegar a algum lugar onde tudo começou. Agora, o Bert Hellinger, ele diz uma coisa importante, que nós somos muito leais. A lealdade que existe num sistema, assim, você é leal aos seus pais, aos seus pais, aos seus avós, aos bisavós, assim. A gente copia padrões o tempo inteiro. A gente vai copiar. Porque a criança, se você falar da criança, ela precisa sobreviver. Então, ela tem estratégias de sobrevivência. Então, como é que é? Ela quer pertencer. Então, para pertencer, ela copia o padrão. E, às vezes, ela copia o trauma também. São as memórias traumáticas. Isso vem vindo. E o Bert Hellinger, ele disse uma coisa importante. Tem uns emaranhamentos que todos os sistemas têm. Não existe um sistema perfeito, bonzinho, legal. Tem problemas e tem coisas boas também. Tem as ervas daninhas, mas também tem as flores. Todos nós temos isso. Mas ele foi pesquisando e ele chamou algo como ordem do amor. O que é a ordem do amor? São princípios que geram a dinâmica da nossa vida. E é muito interessante. Por exemplo, a primeira ordem, que eu gosto muito, eu, inclusive, gosto muito, é assim. Numa família, todos têm o direito a pertencer. Olha como isso é inclusivo. Quer dizer, pertencer, assim, os que morreram, os natimortos, os abortados, os filhos fora do casamento, todos têm o direito a pertencer. Então, o pertencimento é o que nós, até como crianças, eu já comentei, buscamos o tempo todo na nossa vida. A criança quer o pertencimento do pai e da mãe. O adolescente quer da turma do lado de fora. O adulto quer pertencer ao grupo de amigos, ao grupo de trabalho. Então, esse pertencimento é pura inclusão e é muito importante. Então, eu trabalho muito dentro desse viés. E outra coisa é hierarquia. O segundo princípio, ele fala da hierarquia. Quem nasceu primeiro, é o primeiro. Quem nasceu depois, é o segundo, e o terceiro e o quarto. Mesmo que numa família o primeiro tenha morrido, ou o segundo, ou o quarto, a gente tem que considerar o primeiro, mesmo que ele não sobreviveu. Então, se nasceu você depois, você é a segunda, depois vem o terceiro. E essa hierarquia é importante. E tem um detalhe que a gente aprende muito na constelação. Esse novo olhar, né? Ele fala o seguinte, os pais pra nós são os grandes. Mas como? Aí eu vou atender um adolescente, um adolescente fala, eu não gosto do meu pai, ele bebe, ele faz isso. Eu falei, olha, veja bem, o seu pai é o grande, sabe por quê? Ele te deu a vida. Você pode não gostar que ele bebe, você não precisa copiar esse comportamento. Mas agradecer a vida que você recebeu, isso é muito importante. Então, esse nosso olhar muda tudo. Então, assim, a gente entra sem julgamento. Nós não julgamos e nós não excluímos. Nós incluímos o tempo inteiro. Quando, porque a terceira ordem, por exemplo, tudo que eu recebi é suficiente? Será que eu estou contente com o meu pai e minha mãe me dão? O que eu vou passar pra frente? É quando eu caso, etc e tal. Então, assim, não há julgamento nesse trabalho. Há inclusão. E é altamente amoroso e generoso esse trabalho. E eu tenho trabalhado com isso, Cristina, já há uns 15 anos. Ou mais, acho que até mais. E eu vejo amor. E teve um aumento dessa procura agora, você acha? Muito, com esse filme. Teve um filme, né? Da nova mulher, né? Até veio. Existe um filme que é sobre constelação. Uma série da Netflix, né? Uma nova mulher. Aí, nossa, o pessoal ficou oriçado. Mas, assim, é um trabalho sério. É um trabalho generoso. É um trabalho que dá resultado. Então, se não desse resultado, eu não estava nele. Inclusive, eu estou indo além da constelação, porque eu faço um outro trabalho chamado Nexo. Que a gente olha os traumas também. E os traumas ficam no corpo. E esse trabalho, ele fica... Ele trabalha com as questões da constelação do Bert Hellingen. O trauma que fica na fáscia, nos músculos. São as memórias e a neurociência. Então, a gente faz um trabalho que vai além ainda. Enfim, você está me perguntando uma coisa que eu adoro, né? Eu adoro fazer isso. Então, assim, e aí é assim, para dizer para as pessoas que não conhecem. A gente atende individualmente ou em grupo. Cada caso é um caso, tá? E eu poderia responder mais alguma coisa que você queira? Porque as pessoas têm falado muito de constelação. Então, eu achei legal trazer. Talvez, pode ser até por causa desse seriado. Porque as pessoas têm comentado comigo, né? Aí eu falei, quer saber? Vou levar esse tema lá para o MielomaCast. Porque aqui no MielomaCast, a gente não fala só de mieloma. A gente fala de vida. De vida. Você puxou um assunto de vida, que eu acho importante. Por exemplo, eu trabalho todos os temas. De crenças a sintomas a doenças. Mas tem um que eu tenho o maior carinho. Quando chega para mim, eu falo assim, que a pessoa já tentou tudo. Dificuldade de engravidar. Você imagina o que significa para uma mulher que quer ser mãe e não consegue. Vá abortando ou não, ou não engravida. Quer dizer, o que nós fazemos? A constelação é perfeita também para isso. A gente vê, aí eu trabalho assim, se há um impedimento. Às vezes assim, olha, ensinando um pouquinho. Você põe o pai e a mãe e põe a possibilidade do bebê. De repente o bebê vira de costa. Eu falo, opa, tem impedimento aí. Então a gente vai atrás do impedimento. E às vezes o impedimento está na família de origem lá. Está lá na ancestralidade. E se a gente cura lá, isso em todos os tipos de constelação. A gente consegue curar no presente. Essa é a diferença. Não adianta só falar a respeito, pensar a respeito. A gente tem que ir na origem. E a bondade, a generosidade desse trabalho da constelação é que ele nos conduz até a origem, onde nasceu o problema. Beleza, Gisela. Eu quero agradecer muito você ter tirado essa dúvida nossa, esse papo gostoso. E a gente vai te esperar mais vezes aqui para mais passos. Vai ser um prazer, Cristine. Obrigada, gente. Até a próxima. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.